Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar essa máquina que eu acabei de receber. Isso aqui é uma luneta mesmo, digital com visão noturna. Pessoal, pensa um negócio show de bola. Vamos lá? Ela vem lacrada, tá pessoal? Só que eu já abri ela. Tá bom? Ela vem lacradinha, bonitinha, coisa mais linda do mundo. Olha só, só que eu já abri, mas eu vou falar aqui para vocês. Eu não sei falar o nome certo isso aqui, mas parece que é uma sitong. O sitong, tá? É uma luneta. Tem hi-fi, filma, tem retículo, filma de noite. Muito bacana. Aqui tem outros dados, telefone da empresa, e-mail da empresa, site da empresa, tá bom? Tem tudo aqui, muito show de bola. Esse modelo é o, vamos colocar aqui ó, sitong, tá? Mas é a HT60, esse modelo aqui. Está até escrito aqui ó. HT60 AMK2 6x5x13 com laser red dot, tá bom? De 850 NM. Não sei o que significa isso não. Tá bom? Vamos lá. O que interessa é o que está aqui dentro. Uh, coisa linda, hein? Manualzinho de instrução. Que show de bola, manualzinho de instrução. Olha que coisa mais linda, cara. Que coisa mais linda isso aqui. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá? Show de bola. Pô, atenção, atenção, atenção. Olha o tamanzinho do brinquedo. Olha o tamanzinho do brinquedo. Coisa maravilhosa. Pequenininha danada. Olha só. Todo em alumínio, viu galera? Vem aqui os parafusos. Parafusos, chave allen. Isso aqui foi quando ela foi feita. Ela foi feita no dia 17, eu acho. Vem com carregador, tá? Carregador aqui é aquele cabo USB. Eu acho que é aquele tipo C, tá bom? Já vem isso aqui também. Aqui vem um paninho para você limpar a lente. Rapaz, ela vem com isso aqui, eu tirei aquela hora e esqueci de colocar. É metal. E aqui vem o trilho. O trilho é igualzinho do rambeck, tá pessoal? Muito semelhante ao rambeck, ok? Vamos ao que interessa. Olha o tamanzinho do brinquedo. Meu Deus do céu. Olha só. Pessoal, isso aqui ele veio com ampliação de 6.5 até 13. Olha que coisa. Olha, eu estou apaixonado. Estou apaixonado. Aqui a lanterna de 850, eu não sei o que significa aquilo lá. Aqui tem um laser. Aqui vem a bateria. Aqui vem aonde você coloca tudo em metal. O cartão micro USB. Aqui onde você recarrega. Aqui também onde você coloca a saída para a televisão, coisa parecida. Tem aqui também um trilho para você colocar um acessório também. Um trilho de 20 milímetros. Isso aqui é emborrachado bem macio. Bem macio mesmo. E aqui... Vem a bateria e já está aqui dentro. Tá? A bateria está aqui dentro. Só que a bateria vem com uma proteção aqui. Você tira essa proteção para ela ligar. Tá? Posso tirar agora. E voltamos aqui. Mais. O sistema de mais é para frente. Não tem marca nenhuma isso aqui. Essa bateria. Deve ser uma bateria genérica. E... Faz o fechamento. Olha que coisa maravilhosa. Tem um negócio pequenininho ajeitado. Muito legal isso aqui. Muito. E aqui para a gente colocar o trilho. Olha só. Muito bacana. Vamos montar. Tem espaço para colocar os quatro parafusos. Já vou colocar os quatro para não perder. Show de bola. Estaladinho bonitinho aqui. 595 gramas. 595 gramas. 595 gramas ela pesa. Show de bola. 595 gramas. Com bateria e tudo. Show de bola. Vamos instalar na arma. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?